Olha, mandado de busca e apreensão, arma escondida e prisão. Policiais militares julgam o soldado Aldori Dirksen. Alô, grande Aldori, o pai do Antony, o Malheiros, grande abraço, o Aparecido, cumprindo o mandado de prisão na casa do Renan Bezerra, 22 anos, na rua Caramuru, Vila Portuguesa, em Londrina, o chamado Buracão. Encontraram uma pistola calibre 9mm e dois carregadores cheios. Segundo o Aldori Dirksen, foi o mandado de busca e apreensão, né, e foram para o local, a pistola estava escondida, Diogão, no azulejo, no fundo falso de um azulejo, no banheiro. O rapaz aí, o Renan, disse que a arma seria para a sua defesa, mas até ele lá no banheiro pegar, atirar o azulejo, pegar a arma para se defender, é doer, meu irmão. É, é um procedimento um pouco delicado. Se ele está lá no portão da casa dele, eu quero ver ele. Mas para para pensar que tem lógica, às vezes o assaltante chega na tua casa, vai te prender no banheiro para poder roubar suas coisas. É mesmo, é. Ele ia lá no azulejo, pegava a arma, tem lógica, Evandro. É verdade. Ele não pode acusar as pessoas assim, tem que ter outra visão. Não, 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 não.